No nosso vídeo de hoje nós vamos fazer uma salada de abobrinha. Eu tenho essa abobrinha aqui, ó, que eu já dei uma limpada nela, já lavei. E já, onde que tava meio feio aqui, eu já tirei, tá? Assim, tá bom? Tá bem limpinha já. Então agora o que que eu vou fazer? Eu tenho esse raladorzinho aqui, gente, esse aqui é tão bom. Esse aqui eu comprei naquelas lojinhas de produtos pra casa baratinhos, tá vendo? Aí, eu dou uma lavadinha nele, já tá limpinho já, tá? E eu vou ralar essa abobrinha nessa parte aqui mais grossa do ralinho, tá? Ele tem uma parte mais fininha e tem essa parte mais grossa. Vou ralar nessa parte mais grossa. Pra facilitar, eu vou dar uma cortadinha aqui na abóbora. Eu vou ralar, e rapidinho a gente faz isso, ó. Ó, ó, é assim que rala. Ó como é que vai ficando, tá? Vamos ralar essa abobrinha pra fazer a nossa salada. Rala bem raladinha toda a abobrinha, tá? Cuidado com o dedo, né? Quando chega no finalzinho aqui, fica meio complicadinho, mas é só ir devagarinho que não tem problema. Ó, ralei. Agora vou ralar essa parte aqui. Essa parte aqui que tem semente, eu ralo com tudo, tá? Não deixo nada pra fora. Rala. Rala inteirinha a cebola, tá? A abobrinha. É uma abobrinha, não é tanto grana, mas ela rende. Apesar que ela vai dar uma murchada, mas ela... Pra duas pessoas, é o suficiente. Vamos ralar. Olha só. Rala todinha. Essa é a primeira parte. Ó. A abobrinha tá bem raladinha, ó. Fica assim. Agora... Eu tenho aqui essa vasilha, né? Que tem tampa. Eu vou passar ela pra cá, tá? Passa ela pra cá. Já tô enxaguradinha no bolso. Então, eu já gosto de deixar a pia lista. Já vai lá. Já vai fazendo a comida. Já vai lavando a louça. Bom. Aqui, eu tenho, nessa já, uma água fervendo. Acabei de desligar, tá? Fervendo. Aí eu venho e vou colocar aqui por cima dessa abobrinha, tá? Ó. Tem que ver que a água tá fervendo mesmo, tá? Colocar tudo aqui. Foi até mais do que o necessário. Mas é uma quantidade boa. Tá aqui. Vou tampar. A gente não larga, porque se a gente lacrar, estoura. Mola pra cima, né? Mas a gente deixa aqui. Vou deixar aqui reservar. Vou deixar 10 minutos ali de molho, tá? Gente, enquanto a nossa abobrinha tá aqui de molho, ó. Deixa eu mostrar melhor. Enquanto a nossa abobrinha tá aqui de molho, né? Na água quente. E eu tô aqui com dois tomates, meia cebola, meio limão e um pacotinho de cheiro verde que eu tenho aqui. Eu já lavei. Deixa eu tirar esse raminho aqui, sempre de um galinho, né? Lavar de novo. Esse cheiro verde aqui é cebolinha e coentro. Que eu pego aqui nos meus vasinhos aqui. Que eu... Os temperos eu não compro cebolinha, né? Coentro. Que eu tenho aqui. Plantadinho. Então, eu vou cortar isso aqui. Vou cortar assim mesmo. Cortar bem miudinho. Acho que tá dando pra vocês verem, né? Cortar o cheiro verde. Corta assim na mão mesmo, que é pouquinho. Nem vou pegar a tábua, olha. Cortei. Cortar a cebola. Cebola você pode bater assim, quatro assim. Ou cortar de rodela, do dia que você quiser. Eu não gosto muito fininho, então vou cortar assim, tá? Cortar essa meia cebola aqui. Né? Enquanto isso, vai ficar de molho ali a nossa... A bobrinha, tá? Essa cebola aqui é uma cebolinha pequena. Não precisa ser grande, não. Isso aqui. Cortei. Você vai cortar o tanto que você quiser, a gosto, né? Os tomates também eu já lavei, tá? Mas eu vou lavar aqui, porque... Cheiro, cheiro verde. Gente, nesse tempo nosso aqui que nós estamos vivendo, com esse problema aí de... De doença. Então, é sempre muito bom quando você for utilizar alguma verdura crua. É... Um tomate, qualquer... Um legume. Você vai usar cru. É bom você pegar e higienizar muito bem higienizado, sabe? Porque a gente fica lá no mercado, a gente não sabe quem passou, né? Perto. Né? Então, sempre bom. Então, aqui, ó. Cortando o tomate. Bem cortadinho. Certo? Olha. Cortei o tomate. Cortei já o cheiro verde. Cortei um tomate. Não vou cortar dois, porque... Não precisa, tá? Eu tinha separado dois, mas vou cortar um só. Porque ele é grande, né? Então... Cortei um só. Eu tenho aqui... Meio limão. Que eu lavei muito bem, gente. Eu lavo tudo quando chega do mercado, eu lavo, viu? Ultimamente eu lavo até as compras. A gente fica meio... Paranóico, né? Porque... Precisa, né? Então, aqui... Já tá tudo aqui, né? Ó. Tomate. Aqui já daria uma saladinha de tomate, né? Agora... Já se passaram dez minutos... Que a nossa abobrinha tá ali, né? Então, eu vou... Despejar ela aqui, ó. Essa vasilha minha aqui, que é furadinha. Pra escorrer. Ó. Aí eu já jogo uma água fria, porque daí ela já vai esfriar e não vai cozinhar o nosso tomate. Ó. Certo? Agora eu vou esperar escorrer. Deixar ela escorrendo, tá? Pra escorrer bem essa água. Muito bem. Agora que já escorreu, bem escorridinho, a nossa... É... Abobrinha, né? Batidinha. Aí eu vou colocar tudo aqui dentro, que é só pra mim temperar. Depois eu ponho na vasilha de servir. Vou colocar aqui. Aí eu vou acrescentar esses ingredientes que eu já tinha cortado, né? Acrescentar, colocar tudo aqui também. Né? Aí eu vou colocar sal a gosto. É... Quando eu não gosto de muito sal, nem posso comer muito sal. Sal demais faz mal pra gente, né? Que tá meio friozinho, então eu tô com esse casaco. Ó. Salzinho. Agora eu vou acrescentar aqui... Pimenta do reino. Que eu gosto muito. Vou acrescentar um pouquinho desse molho de pimenta que eu fiz, né? Esse aqui não tem no canal, mas eu vou fazer uma hora no molho aí. Igual pra vocês verem como é que fica. Vou dar uma mexidinha aqui. Uma misturadinha. Vou colocar um pouquinho de óleo. Tem esse óleo aqui, ó. Vou colocar umas duas colheres de sopa de óleo. Você pode colocar azeite também, se você quiser colocar azeite. Se você não quiser colocar óleo também, você não coloca nada, tá? Olha só. Vou passar pra essa vasilha, pra você ouvir, né? É lá pra mesa. E aí também pra mostrar pra vocês como ficou a nossa salada de abobrinha. Essa salada é muito gostosa, porque ela fica bem crocante. Fica muito bom. É um jeito diferente de você fazer a sua abobrinha de cada dia, né? Sem fazer ela refogada. Sem fazer ela... De torta, né? Você faz ela assim. Raladinha. Olha só. Fica assim, ó. Fica desse jeito a nossa salada de abobrinha. Fica bem crocante, ó. Então, é isso, pessoal. Era essa receitinha que eu queria passar pra vocês hoje, tá? É... Eu quero pedir pra vocês se inscrever no nosso canal. Nós estamos chegando nos 4 mil inscritos. Agradeço a todo mundo que tá inscrito aí no canal, tá? É... Visualize nossos vídeos aí. Tem muita receita. É... Deixe o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.